Estamos de volta com o Game Show Mãinha Mandou E eu quero saber do Vini se tem alguma família que a plateia tá curtindo Vini, me conta! A disputa tá acirrada, Wilma As duplas estão super focadas Mas agora eu quero saber da plateia A plateia tá animada? Olha, que tá animada eu sei Mas assim, vocês já tem uma torcida? Quem aqui tá torcendo pra família Silva? E a torcida da família Alves? Agora eu quero saber, eu posso ir pra plateia? Bora lá! Ó, como é seu nome? Jean Anderson Não grita não, viu? Que a gente não tá surda Jean Anderson, fala pra mim de que bairro você veio? Tabuleiro do Marfim Tem torcida do Tabuleiro na plateia? Jean Anderson, você tá torcendo pra quem? Pra que família? Família Silva Família Silva, por quê? Porque eu tô sentindo a energia tá aqui Meu Deus E ela não tá fazendo o jogo acontecer Meu pai, que coisa tá séria aqui no Marfim Agora eu quero saber, Família Silva já tem plateia Peraí, 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 torcida E você, como é seu nome? Laís Laís, você veio de onde? Douro Preto Tem torcida Douro Preto? Mãinha Mandou? Ó, Laís, conta pra mim, pra que família você tá torcendo? Eu estou torcendo pra família Alves Aê! Família Alves! Ó, e você tá torcendo pra família Alves por quê? Porque essas meninas chegaram com garra, venceram, viram continuar vencendo E estão torcendo pra família Alves! Esse é o Mãinha Mandou, então segue daí, Wilma Eu soube aqui nos bastidores que o Vini tem uma novidade imperdível pra quem tá em casa Será que é verdade? Hoje é dia de conferir as super ofertas aqui da Milena Móveis e Eletro pra deixar a casa completa Olha aqui, já tô de olho nessa TV Ô, seu menino, diga aí Não vai precisar levar nem a dona menina no cinema 50 polegadas, quanto? 2,799 a vista 50, Toshiba, coisa linda Diga aí, que ricaria com uma dessa na sala É só aqui na Milena, com preço desse, que aí não existe não, viu? Mas agora vem pra cá, porque tem liquidificador Oster Por apenas, quanto? 179 a vista Dona menina, você sabe que liquidificador é indispensável na cozinha, né? Vai fazer aquele bolo de cenoura Quando vê, fica aquele tabuco de cenoura Por quê? Porque o liquidificador não era Oster Não era Oster por quê? Porque tava caro Mas agora, com a Milena, com esse precinho 179 Não tem mais desculpa Mas presta atenção Essas ofertas é só hoje Então corre pra Milena Porque se tá na Milena, tá em casa E o resultado parcial é de 20 pontos para o time verde E 30 pontos para o time laranja Mas tudo pode mudar Agora, as mães precisam ajudar os filhos Vai começar a prova, amanhã vai junto Essa prova vai exigir das famílias muita rapidez e concentração A prova vai funcionar assim A família precisa subir no tobogã Pegar a bandeja com dois copos de água Descer e encher o cilindro A família que atingiu o nível mais alto de água em 3 minutos Ganha 20 pontos O Vini tá lá no local da prova com as famílias Mas antes, eu tenho um recadinho pra você Esse mês é um mês muito especial Mês de homenagear aquela que nos deu a vida Que festeja junto com a gente os bons momentos E que nos ajuda a superar os maus momentos Mês de retribuir todo carinho com uma deliciosa receita Coringa na mesa Aquela receita que sua mãe lhe ensinou E é por isso que o Grupo Coringa quer homenagear todas as mamães Aquelas de sangue, as mães de coração E até aquelas que já se foram Pois toda mãe tem uma receita certa com produtos Coringa É isso aí, Wilma! E eu tô aqui no campo de provas Com essa galera animada! Olha, tô aqui Família Silva Família Alves Estão animadas pra essa prova Será que manhã vai junto? Tá animada pra essa prova? Já tem uma estratégia? Tá com medo do tobogã? Não! Não tá com medo E aí, Celiane? Qual a sua expectativa? Pro manhã vai junto Equipe Alves vai ganhar E a plateia? Tá com a equipe Alves ou com a equipe Silva? Ih! Tá dividido, tá dividido Bora lá então Silêncio no estúdio Vocês entenderam a explicação da Wilma, né? Entenderam a explicação? O desafio é vocês encherem os recipientes até passar da marca Ok? Vocês vão correndo lá em cima Enchem e traz até passar a marca Quem passar primeiro Sai na frente No manhã vai junto Combinado? Vamos lá Olha E nós já estamos aqui com tudo pronto As filhas lá em cima já posicionadas no tobogã E eu tô aqui com as manhinhas E sua filha é rápida Muito rápida Você acha que ela vai ganhar? Ela vai ganhar E aí, Camila? Sua filha é rápida? Muito rápida Você acha que ela vai ganhar? Já ganhou Já ganhou? Meu filho Agora é com vocês aí em cima, minhas filhas Valendo! Corre! 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 Tem que encher o recipiente Tem que encher o recipiente Corre! Corre! Tá muito devagar Tá muito devagar Mais rápido A família Silva sai na frente A família Silva sai na frente Bora, minha filha Bora, minha filha A coisa aqui tá pegando fogo A coisa tá pegando fogo Corre, minha filha Tem que ser rápido Tem que ser rápido Eita! A família Silva tá na frente Corre! Olha lá, menina Vem-se embora, minha filha Não caia, não Não caia, não Pega, pega, Celiane Vamos embora Vamos embora Olha aqui A família Silva tá na frente Corre, minha filha Eita! Essa filha é desenrolada Essa filha... Vem cambaleando que nem uma bêbada Vem-se embora, menina Eita! Ele escorregou Esqueceu da água Minha filha tem que descer com a água Será que esse atraso dela vai ser um ponto pra outra família? Eu acho que agora a família Alves consegue virar o jogo Corre, minha filha Isso aqui é um programa Corre! Corre! A família Alves passa na frente Família Alves tá na frente Bora, minha filha Bora, minha filha A bichinha maquinha não tem Eita, minha filha Segura! 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 Eles venceram! Maria venceu, minha gente Ela venceu! Ela venceu! O Ilma É com você aí no estúdio! Temos ainda a última prova Que pode definir o jogo Não sai daí que a gente volta já com a última prova Que vai decidir a família finalista de hoje Que vai decidir a família finalista de hoje Temos ainda a última prova Temos ainda a última prova Temos ainda a última prova